Léo, 10, Japinha, 7, Júlio. Bola rolando no primeiro tempo. 9, o Johnny. Júlio prendeu, ajeitou com o Léo de novo. Lá na direita, Japinha tentou, protegeu, dominou e bateu pra fora. A direção é do meu amigo Kleber, que tá por aqui assistindo o jogo. Boa jogada aqui pelo lado esquerdo do Samuel, escapou da 2, a marcação tocou pro Johnny, bateu pro gol, bateu em cima da defesa. Samuel reclamou ali de uma entrada do Paulinho e vem o Valentim pro campeonataque, Dinan. Ele ajeitou, pintou o gol do Valentim, bateu errado. Volta a bola pro campeonataque, olha o brasileiro, Japinha, puxou pra perna canhota, arrumou, vai bater, bateu prensado, a bola ia sobrando ali pro Johnny. O juiz mandou seguir o jogo, houve uma reclamaçãozinha, mas a bola ficou com o goleiro do Valentim, o Kaique. Abriu, vai pro campeonataque, Alisson dominou, deixou com Japinha. Ele prendeu, viu a passagem, deu certo, linha de fundo, bateu pro gol pra defesa do goleiro. Firme o goleiro, o Kaique. Pedrão joga na frente, tentou ali pro Japinha, meteu uma cabeça na bola, o Caio tirou. Voltou a bola na frente, tava impedido ali, camisa 11. São Paulo tá só aguardando, olha o Brasilândia. Arrancou pelo lado esquerdo por ali, o Samuel escapou, puxou pra perna canhota, passa, lambando a trave pelo lado esquerdo, o goleiro foi, mas não achou não, meu Gil. E vem o Júlio, puxou pra perna direita, ajeitou pro Japinha, ajeitou com o Johnny, o Johnny fuzilou, bora pra fora. O Léo do Brasilândia levou o amarelo então. Ele foi com o pé alto, olha a bola na velocidade, chegou o time do Valentim Gentil, chega rasgando na hora H o Pedrão. Outra passa a divisória, lançamento pro Breninho, chegou o goleiro, saiu, defesaça do goleiro. Joga na frente, tentou uma tabela, voltou com o Léo, jogou na frente, bola passou por todo mundo, defesa cortou parcialmente, voltou pro Eric, dali pro goleiro, deu um tapa na bola em dois tempos, mas a bola é dele. Hora de jogar do Japinha, escapou de dois. Fez a jogada, armou um chute de longe, Júlio. Gol do Brasilândia. Júlio, camisa sete. Ele puxou, ajeitou, mandou no ângulo, sem defesa, pro goleiro Kaique Júlio de fora da área. Eu boto a bola pra ficar de paquera com a rede, tem rede balançando na Copa Canal 10 Polesport. E quem balançou a rede foi ele, Júlio, o homem da camisa sete. Detalhe com você, Júlio. Eu te disse, Nathanael, faltam três minutos e boa jogada do Brasilândia, Genivaldo, o próprio Japinha e o Júlio, ele foi muito feliz no arremate, hein? A bola foi indefensável para o bom goleiro Kaique, entrando no ângulo, 1x0 e agora, hein? O Brasilândia se fecha, né? Pra manter o resultado. Eu deixo com você. Vamos premiar quem fez o gol, né, Júlio? E fez uma boa partida também o Júlio, né? Então vamos dar pra ele. Nathanael, estou aqui com o Júlio, meio campista. Um ótimo jogo, fez um primeiro tempo muito bom, né, Júlio? Apesar do sol intenso e sem contar, né? Depois ele vai comentar sobre o gol, foi muito feliz aqui, porque, como eu disse, que tem um ótimo goleiro, o goleiro do Kaique, do Valentim Gentil, e aquela bola foi indefensável. Júlio, parabéns aí pelo desempenho seu e toda a equipe também. Esse jogo é muito difícil. Obrigado, primeiro agradecer a Deus pela partida, né, e também pelo gol, mas pelo desempenho da equipe, que desde o início lutou até o fim, acreditou na vitória e graças a Deus no final ali podia acertar um grande chute. Sua posição é volante mesmo, né? Entrou com a sete ali no meio de campo e fez isso, uma partida fantástica. E no fim, né, como você diz, né, quem trabalha, quem coisa, foi premiado com um belíssimo gol. É, como você disse, é mérito, né, cara? A gente plantou durante o jogo, tô... A gente lutou o jogo inteiro, né, e uma que eu tive a chance de chutar, esse é meio forte, ele é finalizar de fora da área. Minha posição é segundo volante e meia, chegando ali perto dos atacantes, pra ter essa facilidade de fazer o gol, e muito feliz pela vitória e pelo gol. Tá bom. Você recebeu aqui, vou abrir aqui a medalha, abre aqui pra mim fazendo um favor, como craque do jogo, melhor em campo. E que você falou, segundo volante, mas também com a contusão do zagueiro do Brasilândia, né, recuou o Renan pra zaga e você ficou como primeiro volante. Então, parabéns. E agora é jogo difícil na sequência, quer dizer, não tem jogo fácil. Essa equipe do Valentim muito boa, né, e vocês vão pegar agora o Estrela. Verdade, a equipe qualificada tem que dar os parabéns pra ele, valorizou muito a nossa vitória e, sem dúvida, nos dá confiança pra semifinal, né. Então, vamos nos preparar e ir forte contra a Estrela. Parabéns, garoto, tá, pelo jogo. Nathanael, aqui de baixo eu encerro, então, e a todos aí um ótimo e abençoado fim de semana, até sexta-feira aí com o nosso Mesa Redonda. Transcrição e Legendas Pedro Negri